Olha Valdemir Costa, bom dia pra você, bom dia para os telespectadores do Cidade Agora e para a Secretária Municipal de Saúde, Marildes Ferreira, que participa do programa de hoje. E olha, nós estamos exatamente aqui na unidade de saúde, o PSF Cidade de Deus, mostrando aqui tudo praticamente pronto para começar esta nova etapa no atendimento de saúde em nossa cidade. O terceiro turno da saúde. E para explicar melhor sobre esse atendimento que começa hoje aqui no PSF Cidade de Deus, estou ao lado da Lorena Melo de Freitas, que é coordenadora do terceiro turno e é enfermeira do Departamento de Atenção à Saúde. Lorena, a gente está vendo aí o esforço da equipe que está aí durante o dia, já fechando praticamente tudo que está faltando ali para o terceiro turno começar. Como que está a expectativa? A expectativa está grande, né? Porque assim, nós pretendemos com o terceiro turno, que vai ter início a partir das 18 horas, nós pretendemos desafogar a demanda que está muito grande do pronto atendimento municipal, né? O que é o terceiro turno da saúde? Que horas começa? Qual a diferença disso para o atendimento do PSF que já ocorre durante o dia? Então, é durante o dia, como todos já sabem, né? O atendimento é de estratégia de saúde da família. É um atendimento voltado para prevenção, né? São realizados procedimentos simples, curativos, inalações, injeções, vacinas. Tem um atendimento odontológico também. Já no terceiro turno, né? Que terá início às 18 horas e término às 24 horas, será realizado atendimentos de urgência e emergência, né? Então, os casos que deveriam ser encaminhados para o pronto atendimento municipal, ele deverá ser resolvido aqui. E é importante a gente esclarecer, Lorena, que normalmente as pessoas não vão ver chegar aqui uma viatura do SAMU trazendo uma pessoa baleada, esfaqueada ou vítima grave de algum acidente. Até porque o médico na central de regulação do SAMU já vai estar regulando esse paciente para o hospital regional, para o PA. Aqui vão chegar os casos menos graves e aqui já tem uma estrutura pronta para atender esse paciente. Isso, nós possuímos uma sala de estabilização, né? Que foi montada essa semana. Nós vamos receber esses pacientes. Os casos mais graves, assim como o Jandir já disse, de ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, casos, assim, de pacientes que estão instáveis e não têm condições de ser estabilizado aqui, nós vamos estar encaminhando. Nós vamos ter, por intermédio da central de vagas, do SAMU, nós vamos estar encaminhando ou para o pronto atendimento municipal ou, se necessário, para o hospital regional também. Lorena, todo mundo deve estar vivendo um momento de muita expectativa, um desafio muito grande de todas as pessoas envolvidas nesse procedimento inovador na saúde aqui em Rondonópolis, que pode desafogar o PA e oferecer um atendimento mais próximo da residência das pessoas, não é? Já tem alguma previsão para outras unidades também receber o terceiro tour? Sim, o prefeito, ele pensa em construir uma unidade também na policlínica, na vila operária, né? Que é uma população grande ali naquela área e acaba que tudo caindo ali no pronto atendimento, né? Então a pretensão é que a policlínica haja também, Vila Olinda, Universitário, a pretensão é instalar uma unidade de pronto atendimento em cada ponto estratégico do município.